Ah galera, olha aqui ó, mais um vídeo começando aqui Françaí e eu demos uma ajuda pro Brutinho aqui, demos uma dica boa pra ele né Pra quem não sabe, pra quem é novo do canal ou quem caiu de paraquedas aqui nesse canal Só tem vídeo doido, eu vou dizendo logo pra vocês Vocês vão acompanhar um monte de doido que conta a vida todinha Que acontecem as coisas mais engraçadas do mundo né E aconteceu com esse rapaz aqui, o link vai estar na descrição Mas se não, vocês não encontrar, pode procurar aí Ele mesmo pode explicar pra vocês aqui a história, expliquei O que? Explicar o que que aconteceu contigo, de fato, que nós estamos tentando resolver o problema Já vamos me encontrar aqui perto O que é mano? O problema teu, qual é o problema que tu tem? Escondido de novo, eu não já vi o vídeo naquele dia? Eu não gravei o vídeo naquele dia, eu não postei, tu não falou? Tu abriu e falou com tua boca que o bilimbal não sobe mais, foi isso que tu falou? Ah rapaz, não com raquidade dá mais o bilimbal aí não Mas não é a verdade, aí o que é que acontece? Ele estava falando pra mim aqui, conta aí o que tu estava contando pra mim aqui O que é que tu perdeu e rodar? Acho que o que tu tentou fazer, o que tua mulher fez, o que aconteceu na noite E eu não já te contei nada Mas é pra tu falar aqui no vídeo, rapaz Vai amarrer essa peça, não é que tu vai levar a amarrer essa peça Me liga e não assiste o porquê nenhum Trabalho de que? Mas liga, era que jeito, liga? Liga grande mano, vai ver pra reciclar alguma coisa Já estou com dois dias, três Uns três dias já com mais ou menos um indireto Essa porquê não faz efeito nenhum Não está dando efeito nenhum em tu, o amendoim? É conversa, o amendoim já pode dar Não está dando fogo nenhum em tu Mas o amendoim... Tu come com o amendoim, é a mesma coisa que tu não estivesse comendo nada E a sanduí pra cá É, o amendoim está dando nenhum efeito nenhum Não está dando, dá um minuto pra ele Não, é o que o povo fala, né? Que comer assim um amendoim, fazer uma atividade física Eu estou com dois dias direto comendo só amendoim Não estou comendo uma outra coisa não, rapaz Pois é rapaziada, do idade, 17 anos, né? Aí brutinho, do nada, num dia simples O bilimbeco dele não levantou mais A mulher deu uma pisa, né? Cadê a tua mulher? Não conversa, não conversa, não conversa bem, não Chama ela lá pra você, cai Não chama a minha mulher, não, contigo O que é que é, rapaz? Ela vai ver... Ela vai ver que tu está se esforçando, pá Já tem o quê? Uma semana? Esqueci o vestido da peste Está com mais de uma semana já, rapaz Tem outra dica boa, mas tu... Mas tu só tens 17 anos, rapaz Tem uma vida toda por a frente aí Dá pra resolver com a pobre mulher, rapaz E vida toda, e aí com 17 anos Acabou a falhada da perfeita aí E aí, quase é, rapaz O bom é que tu não tem vergonha de contar, hein? Tu mesmo fala, hein, rapaz Eu mesmo falo que ela é tudo duas putarinhas, rapaz Vai se assustar, que não te amendoim, tu queres Aí tu acha que tu vai comer o quê tanto de amendoim, rapaz, rapaz? De outro pra cá, eu tenho meio quilo Meio quilo de amendoim? Meio quilo de amendoim, eu tenho uns rebolos de pacota aí Tu comeu meio quilo de amendoim de outro pra cá? Vai numa farmácia, rapaz Vai no médico, chega lá, tu explica teu problema É melhor do que tu tá querendo meter os pés por a cabeça O amendoim aí se não funcionou E tu é todo suado, rapaz E se eu não disse que essa peste ia funcionar? Rapaz, bicho, ó Dá pra perceber Dá pra perceber que Tu tá nervoso, tá preocupado Todo suado, rapaz A mulher tá ocupada, a mulher tá ocupada Olha França aí ou tu não tá suado? Brutinho, reto desse Hã? Tá ocupada? Chama na lixeirinha, rapaz Só pra nós Faz no cabelo Faz no cabelo? Não tem como rir Nem só um rir Mas tá com raiva, tá com cara feia? Não tem como rir Não tem como rir Tá não, vai mexer com ninguém naquela Não tem como rir Chama na lixeirinha 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 Vai na lixeirinha Vai na lixeirinha Vai na lixeirinha Vai na lixeirinha Aê, bruto E aí o Pierre Rebenta com a vida do cabelo todo E sai dele A rapa de pau Tu já te apresentou a rapa de pau ou não? Ah, rapaz Já tomei essa peste Tu já tomou a rapa de pau? E tomei E por que que tu não gravou tomando a rapa de pau? Hã? Por que que tu não gravou tomando a rapa de pau? Vai na lixeirinha Vai na lixeirinha E ele não tem uma putaria maior do mundo não? Dentro da lixeirinha Dentro da lixeirinha Dentro da lixeirinha Com modo de tirar aquela peste Eu não vi Só que o modo da roda é essa porquerinha Não suspende a porquerinha Pra rir Eu não vi esse vídeo não Ele não postou esse vídeo não Tá no celular dele Chaya Amendoim é do bom Chaya? Sei lá mano Você se divide com amendoim Mas com amendoim não é tudo igual não mano Tu não enjoa não amendoim? Não enjoa não Ele não enjoa com uma Mas tu vai no médico Nós passa no médico Passa na farmácia Para nós resolver esse problema teu E perto de barulha Mas tua mulher está mais brava assim porquê? Tua mulher está mais brava porquê? Tanta bravera essa A mulher está com sete dias sem mimar já A mulher está com A mulher está com sete dias Rapaz mas sete dias só uma semana No processo de desespero não O mundo não vai acabar Então vai se persistir Isso aí não acabou não De vez Não foi de vez não Meu velho E aí meu velho vai rolando de que? Eu vou já despedir Despedir uma pesca pera Eu vou aplicar uma modé Com a dexilina Na verdade Modéxilina Tu vai aplicar o que? Se esses amendoim não der certo Hoje amanhã eu aplico os menores Liviano Brutinho Está para acabar aqui de comer amendoim O que é isso aí né? Tu vai secar lá por cima de amendoim Tu está doido? Ele disse que eu... Só vou catar quando der fogo Ele disse Ele disse que desde diante de ontem Que está comendo amendoim Não vai levantar amendoim Não se levanta o que? Eu tenho esperança Tu vai ver Eu vou te mostrar Ei Liviano Olha esse bicho Agora você disse que suspendeu Eu vou te mostrar Ele disse que desde diante de ontem Que come amendoim aí Pois é Pois ele estava comendo escondido Pois ele estava comendo escondido Que eu não sabia que ele estava comendo Esse amendoim Tu estava comendo amendoim Ele escondido Papai e você vai chamar a mulher Lá dentro está aqui perto Não eu falei Aí tu vai conversando E a mulher não me fala Não Que é outra coisa Aí não levanta mais não meu filho Esquece Ei Liviano Aí eu falei para ele que ele tem que ir no médico Passar na farmácia Que é para ver se não dá roupa branca Mas dá para um remédio Eu acho que nem com remédio ele não dá mais Amanhã eu acho um remédio ponto Se esses amendoim funcionarem hoje Acho que? Amanhã eu sei que perto é que eu faço Vou comprar uns aparelhos Mas se funcionar tu fala para nós? Hum? Tu fala para nós Não se funcionar Se der certo Eu acho que não levanta mais Eu acho Que ai não levanta mais Aposto que o Raide 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 Aposto que ela prepara E aposto que ela São 10 anos Para de conversar besteira Com essa besteira Com essa besteira Isso ai nao nem que outro tu está falando O Caio é com 17 anos mesmo. Isso aí é o seu guia. Eu descobri agora o teu problema. Descobri agora o teu problema. Descobri o teu problema, Brutinho. Pode sorrir. Não, não, não. Eu descobri o que está causando esse problema. Pode dar um sorriso, isso vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou te contar depois, só nós dois. Eu descobri, rapaz, é sério. Eu descobri. Tu pode pegar um cacete, um pau, uma pé, de quebrar a minha cabeça, se eu não descobrir o teu problema. E qual é? Não, só conta depois. Não, primeiro só conta depois. Não, rapaz, fala logo, não. É sério. Não, 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 não. Pode se acalmar, pode parar de comer amendoim. Pode falar, rapaz. O rapaz não está lá de comer amendoim demais. Deixa eu te falar. Não, 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 não. Eu vou falar. Eu vou falar. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou falar. É o seguinte, ó. Eu vou falar. Teu problema aí, eu vou falar depois. Nós vamos gravar outro vídeo. Eu vou explicar para o pessoal o que está acontecendo. E hoje? Não vai falar hoje nem o maior dia. Eu vou falar hoje de tardinha. E eu vai dormir sem pimbá. Não, rapaz. E não, mais um dia. Não, deixa eu falar. Pera aí, pera aí. Porra dia, logo, rapaz. Teu problema aí é tipo um tratamento assim, só que vai ser resolvido rápido. E o bom é que tu não precisa nem para o médico. Eu mesmo vou resolver. Tu confia nele? É cor da direita? Cor da direita. Aí, gente. É cor da direita. É o quê? Pode dar um sorriso aí e agradecer que teu problema foi resolvido. Não, rapaz. Mas fala logo que parece que é. Calma. Sem desespero, viu? Mas tu não vai dizer o quê, né? Eu vou dizer, rapaz. Mas tenha paciência. Daqui a pouco. Daqui a vinte minutos até a... Não resolve o problema. Não é só... Não acha que vinte minutos ali é a diferença? Mas não é só... Vinte minutos para agora que tu não falou agora. Não é só eu falar assim, não. Brutinho, difícil. E resolver o problema, não. Calma. Pode parar de comer amendoim. Não. Pode parar de comer amendoim. Na hora que tu me contar ali é porque... Deixa eu te falar. Esses... Esses amendoim só vai te dar caganeira. Nada demais. Não, rapaz. Mas com caganeira eu já estou. O que me dá caganeira? Como? É, né, galera. O negócio é complicado. Mas eu descobri a solução aqui. Para os problemas brutinhos. Vamos testar. Eu tenho... Qual é? Cem por cento eu não tenho não. Porque a gente nunca tem cem por cento. E é o quê? Cem por cento de certeza eu não tenho não. Acabei... Mas... Noventa por cento é de quase certeza de que essa noite mesmo já está bom. Noventa por cento faz certeza. Agora é de noite? Noventa por cento. Pode sorrir. Olha aí. Olha aí. Tu não disse que eu não me sinto pedido. Eu vou te... Ei, ó. Mas é o seguinte. Ei. Eu vou te falar, mas para de conversar besteira. Pensa em coisa boa. Eu vou só te ajudar porque... Estão vendo aí que tu está ficando mais estressado e isso e aquilo. Mas é isso aí. Mas aí o que é, mano? Mariel, como é que resolve? Desce e eu desce também. Não está mais levantando. Mais tarde. Mais tarde. O que é, mano? Mariel. Mais tarde. Mais tarde a nossa conversa. Mariel, mano. Tu não vai dizer, agora pode quê? Daqui a pouco. 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 Daqui a pouco.